Elivaldo Barbosa e o senador Elmano Ferrer, que é presidente do partido, presidente do diretório estadual do Podemos, falou também sobre o momento das definições partidárias e da escolha pela chapa encabeçada por Kleber Montezuma. Chegamos a uma decisão que desde o princípio havia a tendência natural a apoiar o atual candidato Kleber Montezuma sob o comando do prefeito Firmino Filipe. Então, foi uma decisão pensada que contou com a participação de um segmento empresarial muito importante do nosso estado e da nossa cidade de Teresina. E todos chegamos a esse consenso de formar fileiras e trabalhar muito com relação à vitória do nosso candidato Kleber Montezuma. Elivaldo Barbosa e para informar também, o PSTU vai fazer a sua convenção partidária amanhã a partir das 9 horas da manhã. O encontro do PSTU para a definição da candidatura, para ratificar a candidatura de Gervásio à prefeitura de Teresina será às 9 horas e de forma virtual, ao contrário dos outros partidos. A UP vai fazer virtual também, né Elivaldo? É virtual, o PV e o PCdoB. Agora, o PSTU, você traz essa informação aí, vai ser uma convenção virtual. Virtual também. Então, o PSTU às 9 horas da manhã faz a sua convenção virtual, reforçando a estratégia de lançamento de candidatura própria e em chapa pura, né, do PSTU. Candidato à vice também será do PSTU, candidato a prefeito será Gervásio Santos. Elivaldo Barbosa, e o governador Wellington Dias ainda tem compromissos e agendas, né? Ainda está participando no dia. Ah, sim, ele participa hoje à tarde da convenção do PL em Parnaíba. É a convenção da candidatura, eu diria assim, mais robusta da oposição, porque lá o vice-prefeito Marcos Samarone também será candidato à prefeitura, mas é a aliança PL-PV com apoio do PT e outros partidos que formam aí esse bloco mais musculoso, digamos assim, para enfrentar o prefeito Mão Santa na campanha eleitoral. E essa convenção de hoje promete ser muito concorrida lá em Parnaíba. Com presença do governador Wellington Dias, do secretário de Saúde, que foi prefeito de Parnaíba, disputou como um santo há quatro anos Florentino Neto, como também de outras lideranças que vão ratificar a candidatura de doutor Hélio Oliveira, candidato a prefeito de Parnaíba, tendo como vice o ex-deputado Deusimar Tererê pelo PV. Então, o deputado doutor Hélio será então candidato hoje, né? Pré-candidato até aqui, passa a ser candidato a prefeito. A partir de amanhã será candidato, a partir de hoje à tarde já será candidato. A prefeito de Parnaíba, nessa aliança do PL com o Partido dos Trabalhadores. José Hamilton também está nesse grupo. PTB, José Hamilton presente também, presença confirmada na convenção de hoje. Então lá tem PL, PV que formam a chapa majoritária, candidato a prefeito e vice, com apoio de outras siglas como MDB, como PT, PTB. A prefeito de Parnaíba e vice-deputada na convenção de hoje.